Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer um acompanhamento, na verdade, bem rápido, Cielo, a tese continua a mesma colocada na primeira análise, de qualquer forma, os vídeos todos aqui embaixo, a operação é conhecida ali, de adquirência, alguns vídeos já no canal, comentando justamente a parte estrutural da operação, que é a parte que eu vejo como mais relevante do setor como um todo. A última análise do 4 de maio de 2019, então estava mais do que na hora de a gente dar uma olhada novamente aqui para a operação, aconselho eu ver o primeiro vídeo do dia 30 de setembro de 2019, que está aqui embaixo na descrição, justamente para entender toda a lógica do porquê que a operação não me agrada. Aqui, mais uma avaliação do resultado e adição de novas informações ali, que tem efeito estratégico na operação, reforçando aquilo que foi dito na primeira análise. O do Dildjams, para iniciar, a gente vê uma receita operacional líquida com crescimento de 3,9% year-n-year, versus o mesmo período do ano passado. O EBITDA com crescimento de 2,8% versus o mesmo período do ano passado. A margem com uma delta pior, mais pouquinha coisa, 25,1% nesse trimestre versus 25,4% no quarto trimestre de 2020. O lucro líquido declarado de R$ 337 milhões, R$ 336,9 milhões, mas retirando os não recorrentes, que eu acho que é mais do que necessário, a gente faz para todas as operações aqui, vai a R$ 300,2 milhões, o que é um crescimento de 0,67%, ou seja, basicamente uma estabilidade. A margem vai a 9,56% versus 9,87%, então o delta piora na margem de lucro também. Então, resultado basicamente estável, estável e estável, versus o mesmo período do ano passado. Para a galera não achar que eu falei instável aqui. A abertura do endividamento na tela não é propriamente problemático, só para dar uma noção de como a empresa está de caixa versus as próximas responsabilidades financeiras. Vale atentar para a queda consistente e contínua da base ativa de clientes aí na tela. A gente consegue ver ali no númerozinho embaixo, no pontilhadinho, a queda contínua, pelo menos desde o quarto trimestre de 2020, indo ali definhando paulatinamente, poderia ficar aqui citando os números gráficos da apresentação ou recitando a completa confiança na retomada exposta pela gestão, que são coisas ali, a apresentação é uma quantidade de gráficos gigantesca, vendendo a ideia de que isso aqui vai mudar, mas eu não vejo como relevante, dado a contínua mudança do setor de meios de pagamento, especialmente no que tange ali o atrito entre eu conseguir fazer essa transferência do meu dinheiro para o lojista, que é justamente a parte onde entra a adquirência ali, cobrando um delta. No primeiro vídeo, a gente ainda não tinha PIX, que vem crescendo fortemente e evoluindo com ampliação de funções, incluindo o desenvolvimento de uma ampliação de função mais nova, que facilita a relação com o varejo, de modo a justamente poder usar cada vez mais o PIX para esse pagamento direto, inclusive ali desenvolvimento dessa parte para o e-commerce, então assim, acho que é algo que afeta diretamente essa operação. Recentemente a gente teve a notícia da Apple com planos de possibilitar ao iPhone funcionar como uma maquininha, então ali funcionar como o instrumento de passar o cartão, basicamente funcionar exatamente como uma maquininha. E pelo que foi informado na matéria da CINET, a gente deve ver isso nos próximos meses, mais um passo na redução de atrito nos meios de pagamento e transferências financeiras, além de uma adição dos serviços do ecossistema da Apple, que deve ser seguido por Samsung, Google e por aí vai, algo que a gente tinha comentado lá na primeira análise, que é algo que deveria começar a acontecer, porque eu tenho ali a venda de hardware, que é uma parte importante para esse tipo de operação, mas eu tenho justamente a parte de manter o meu cliente final dentro daquela operação e cada vez mais ter ali uma renda de serviço, que foi, diga-se de passagem, comprovada pelo resultado da Apple divulgada recentemente. Vejo o setor entrando em extinção, como falado no primeiro vídeo, vale lembrar que a Kodak também tinha resultados ok antes de ter o mercado dela reduzido a basicamente zero pela câmera digital, que ela mesmo inventou, então assim, acho que vale a pena dar uma olhada para o resultado. Com um pouco menos de confiança na continuidade disso e um pouco mais de atenção ao setor como um todo, alguns outros fatores me deixam ali com a impressão de que a gestão está a par do que eu estou dizendo, medidas não padrão, uso de medidas não padrão, como no caso do E-Work lá, que usou a EBITDA social, alguma coisa do gênero na época da apresentação para os investidores inicialmente. Nesse caso aqui, começou a usar lucro líquido cash basis, passa a impressão de querer maquiar a realidade, não é propriamente uma medida que a gente veja sendo utilizado padronizadamente no mercado, assim como não retirar os não recorrentes do lucro líquido, também não é uma atitude que parece uma abertura mais clara ali, assim como fazer um comparativo positivo quarter on quarter, quarto trimestre de 2021 versus terceiro trimestre de 2021, mostrando ali 58% de crescimento. Não faz qualquer sentido, dado a sazonalidade que a gente tem presente aqui, Natal, etc., no final do ano, um gasto consideravelmente maior, vide o gráfico aí que tem aquela embauladinha mais para o meio do ano e chega no final e dá um salto mais do que a natural que a gente tem, é maior gasto. A gente também não faz comparativo de varejista de moda ou varejista de bens de consumo, quarto trimestre versus terceiro trimestre, porque não faz sentido o vídeo novamente, Natal e por aí vai. Ao serem perguntados sobre o efeito que o Pix tem na empresa, o clima estranho e o, abre aspas, não temos esse dado, fecha aspas, também não ajuda, ou o dado do efeito que o Pix está tendo é um prenúncio do fim, ou eles não se deram ao trabalho de avaliar algo que é bem relevante, nenhuma dessas duas opções é positiva, não vou ficar confabulando qual das duas é real, mas nenhuma delas é positiva. Está resumindo, dada a questão setorial, nada contra a empresa, só a questão setorial mesmo, explicada profundamente na primeira análise e com novidades nessa análise que reforçam justamente esse caminho na direção do Doodle Bird, da extinção do setor como grande capacidade de arrecadar fundos e por aí vai, não tem qualquer interesse no ativo, continuo vendo o ativo da mesma forma e acho que estamos indo cada vez mais na direção de sobrar pouco disso aqui. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tira dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã, eu não sei o que vai ser dado, que eu não sei o que vai liberar resultado de hoje para amanhã. Valeu, galera!